Olá pessoal boa noite a todos professora Jéssica aqui é um prazer em ter você aqui conosco essa noite para continuar desenvolvendo aqui o nosso trabalho e hoje a professora Jéssica vai falar do que pro fala para gente aí se apresenta aí para quem não conhece você boa noite pessoal Olá pessoal eu sou a professora Jéssica Pereira para quem ainda me conhece eu tenho um canal no YouTube né com meu nome Jéssica Pereira que eu falo sobre assuntos de concurso público na área da educação principalmente do concurso PEIF né da Prefeitura de São Paulo e professor de fundamental 2 e médio atualmente eu sou professora na educação infantil no município de Caieiras e eu faço aqui parte do time do IBK no módulo de educação infantil e hoje eu venho aqui com a segunda parte dos autores da educação infantil e eu vou fazer a introdução aqui de quatro obras que a gente vai destrinchar ali no curso né Ah perfeito professora seja bem-vinda vamos ver a moçada começa a entrar aí enquanto isso vamos continuar o nosso trabalho aqui então vou projetar aqui a tela tá da continuidade aí no trabalho eu vou sair um pouquinho deixar a professora aqui com vocês discorrendo aí sobre os autores na realidade é uma introdução mas de qualquer forma isso aqui é extremamente importante porque a outra parte irá para a plataforma a professora vai deixar um link eu vou deixar também o link na descrição e vocês podem acessar o curso professora antes de começar só lembrando algumas alunas perguntaram essa semana é se ainda há tempo há tempo sim gente desde que vocês se organizem direitinho e a gente vai fazer essas orientações aí ao longo da live beleza pro é com você é é daí eu já a gente já tinha né tem até uma live né tanto no meu canal quanto aqui na no canal do IBK do primeiro bloco com os autores né da educação infantil e hoje eu trago o segundo bloco que eu vou pincelar né pontos principais de outras quatro obras mas é claro que eu vou aprofundar eles a no curso né pode passar e aí é e aí e pode passar e aí e daí os quatro livros que a gente vai conversar hoje é o primeiro é a sociologia da infância no brasil que é das autoras é Daniela finco e ana-lúcia culade faria é esse livro aqui tem que tomar cuidado porque na bibliografia não está o livro inteiro, tá? Está cobrando apenas um capítulo. Outro livro que a gente vai tratar aqui, que também só está pedindo na bibliografia do edital só um capítulo, não é o livro inteiro, é As Linguagens Infantis, no caso, o capítulo 3, da Sueli Amaral Melo, do artigo dela, que ela fala das contribuições de Vygotsky para a aquisição da linguagem na educação infantil. O próximo livro é Os Territórios da Invenção, do Ateliê em Movimento, da Estela Barbieri, que vai tratar da questão das artes na educação infantil. E o último é da Patrícia Prado, que é o Contrariando Idades. Esse livro aqui vai vir com a problemática para alguns, que é uma novidade na prefeitura que começou esse ano, que é as turmas multisseriadas, e as multisseriadas não é só no SEI, no Centro de Educação Infantil. Tem turmas multisseriadas também, por exemplo, nas EMEIs. E ela vai tratar nesse livro aqui a importância e os benefícios para a interação de várias fases etárias ali dentro da unidade escolar. Acho que já tem uma pessoa aqui na live, né? A Rita de Cássia, boa noite. Acho que parou aqui a apresentação. Vamos ver se o professor Edivaldo volta. Acho que parou a apresentação aqui. Vou ver se eu consigo colocar, então, que eu acho que ele saiu. Vou tentar colocar aqui, então. Só um momento. Deixa eu ver, não sei se está aparecendo aqui para vocês. Aqui é a tela da apresentação. Daí, voltando, né, para quem está entrando agora, eu vou, sou a professora Jéssica Pereira, né? Eu vou tratar aqui uma introdução de quatro livros da educação infantil, né? O primeiro, da Sociologia da Infância, né? Que pede apenas um único capítulo, não é o livro inteiro, que vai tratar sobre a questão da sociologia da infância, né? E também da questão dos gêneros, da diversidade na educação infantil. O próximo livro é a linguagem infantil, que também está sendo cobrado apenas um capítulo da bibliografia, que é o artigo da Sueli Amaral Melo, que trata sobre as contribuições de Vygosky, quando se fala na aquisição da escrita na educação infantil. O próximo é os territórios da invenção, ateliê em movimento da Stella Barbieri, que vai tratar da questão das artes na educação infantil. E o último é da Patrícia Prado, contrariando idades, que vai tratar do tema das turmas multisseriadas, que é algo que está acontecendo recentemente na Prefeitura de São Paulo, e quais são os benefícios de se trabalhar com turmas com várias faixas etárias, se isso é prejudicial ou não. Deixa eu ver se o professor Edivaldo voltou, ou tem mais alguém que chegou aqui na live. Andréia Alves, boa noite. Irama, boa noite. Sofia, boa noite. O slide não está aparecendo para mim, deixa eu ver se eu consigo colocar. O professor Edivaldo já está voltando, eu vou pedir para esperar só um minutinho, que daí ele consegue colocar aqui na apresentação. Coloca aqui no chat se está aparecendo ou não, que eu não consigo ter acesso ao chat quando está apresentando. Deixa eu ver. Deixa eu ver se está aparecendo. Geane Souza Silva, boa noite a todos. O professor Edivaldo teve um problema aqui com a internet, mas ele já está voltando. Não, está aparecendo os slides, certo? Eu vou pedir para vocês esperarem um minutinho, o professor Edivaldo já está voltando, daí ele consegue projetar aqui a apresentação. É a Rita de Cássia, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se o slide aparece. Acho que o slide não aparece mesmo para vocês, né? Deixa eu parar então a apresentação. Parei aqui. Andréia não está aparecendo, certo? Nilze, boa noite. Boa noite. Enquanto o professor Edivaldo não volta, e volta aqui a nossa apresentação, né? Nosso bate-papo dos livros, coloca aqui no chat, né? Como que está aí a preparação de vocês, se vocês estão estudando, se vocês acham que quem ainda não está, ou não está levando com muito afinco, né? Se dá tempo ainda. Só lembrando que a partir de amanhã, né? Amanhã é dia 15, falta exatamente um mês para a prova da Prefeitura de São Paulo, né? Do cargo aí de PEIF. O outro cargo, né? Professor de Furtamental 2 e Médio, a prova será no dia 8 de janeiro. Maria da Graça Lorenza, boa noite. Para quem está chegando agora, o professor Edivaldo tem um problema aqui na internet, ele está reconectando. Para voltar aqui a nossa apresentação, que a gente vai bater um papo aqui sobre quatro livros da educação infantil. Deixa eu ver mais quem chegou. Até se vocês quiserem. Rita de Castro, como estou desempregada, estou aproveitando as aulas ao vivo de vocês. Que ótimo, né? Aproveita, né? Que você tem esse tempo aí para identificar aí os seus estudos. É muito importante. Lembrando que você não precisa ter muitas horas para estudo, mas mesmo que você tenha poucas horas, esse estudo precisa ser com qualidade. Que você consiga absorver bem os conteúdos. Então, se você tiver só uma ou duas horas, não tem problema. O importante é que você estude todos os dias. Não adianta nada estudar. Aí, vou estudar hoje, quarta-feira, e depois eu só volto semana que vem, terça-feira e estudar. Isso também não adianta muito. Nem que seja uma hora por dia, mas é importante estudar. A Ira Maedina está falando que está estudando. Ótimo. As meninas aqui estão afiadas, estão estudando, sempre acompanhando as lives, os simulados. Então, vocês estão aí preparadas. Mesmo porque, apesar do número, mais de 96 mil inscritos, não se apeguem a isso, porque quem está preparado de verdade, quem está se estudando, levando a sério, é 5%. Então, a concorrência, ela, na verdade, só são números, mas não é real. Só 5% que realmente está se preparando para o concurso, né? Acho que o professor Edivaldo voltou. voltou aqui a apresentação, né? Agora estou vendo o chat de apresentação. Só confirma para mim se vocês estão vendo a apresentação. Eu acho que sim. Então, vamos dar aqui continuidade. Daí, só recapitulando, né? Eu vou tratar hoje, é claro que eu vou aprofundar no curso, né? Vai ter aula específica para cada uma. E aqui eu só vou dar uma introdução de cada livro. O primeiro que eu vou comentar aqui com vocês, a Iramar falou que está vendo, ok. O primeiro livro que eu vou comentar com vocês, né? O da Sociologia da Infância do Brasil, da Daniela Finco e da Ana Lúcia Goulart Faria, que é apenas um capítulo que trata da questão dos gêneros de diversidade na educação infantil. O outro livro, que é da linguagem infantil, também é uma obra que não está sendo cobrado todo livro, é só um capítulo, conforme a bibliografia, que é o capítulo 3, que vai tratar das contribuições de Vygotsky na aquisição da língua, da escrita na educação infantil, Territórios de Invenção, Ateliê e Movimento, da autora Estela Bieri, que trata do trabalho com a arte na educação infantil. E, por último, a Patrícia Prado, com a Contrarianas Idades, que vai tratar da questão das turmas multisseriadas, desse trabalho com a educação infantil, misturando várias faixas etárias. Qual é a contribuição? Pode passar, por favor, o próximo slide. Antes de falar um pouco de cada um desses livros, eu vou falar um pouco com vocês sobre a teoria histórico-cultural de Vygotsky. Lá naquele outro bloco, não sei se a maioria viu, dos primeiros autores da educação infantil, eu comentei que eles estavam embasados na abordagem Reggio Emília. Aqui, esses quatro livros que eu selecionei para conversar com vocês hoje, eles estão baseados na teoria histórico-cultural de Vygotsky, um dos principais pensadores da pedagogia. Portanto, como percebeu Vygotsky, o bom ensino se organiza por meio de situações que possibilitam que a criança faça aquilo que ela não consegue fazer sozinha, mas faz a partir da observação e com a ajuda dos outros. Essa parte da teoria histórico-cultural vai casar, por exemplo, no livro da Patrícia Prado, porque para Vygotsky, se a gente lembrar lá da zona de desenvolvimento proximal, a criança que tem menos sabe, ela aprende com aquela que sabe, e aquela que sabe, ela não está perdendo tempo dela, não está sendo prejudicada, não, ela também está aprendendo quando ela ensina o outro. E é comprovado por estudos que a maior forma de retenção do conhecimento é quando você ensina alguém até uma dica para vocês estudarem para o concurso. Por exemplo, depois que vocês estudaram, tenta explicar para alguém, para você mesmo, mandar um áudio no WhatsApp para você mesmo, tenta explicar. Quando você consegue explicar a alguém, significa que você interiorizou aquele conhecimento. Então, o Vygotsky, já no trabalho deles, sempre, o principal viés é as interações. E é muito importante promover essas interações com crianças de outras faixas etárias, criança e adulto também. Então, as interações têm que ter diversidade de várias pessoas, e não ser algo homogêneo, fechado, só um grupo interagir, né? Por isso que a realização de atividades em grupos de crianças de idades diferentes, é essencial para os menores, que se esperam nos maiores, igualmente essencial para os maiores, que foi o exemplo aqui que eu dei para vocês. E também a teoria histórico-cultural, ela vai ser abordada no próprio ativo da Sueli Amaral Mello, que fala da aquisição, da escrita na educação infantil, e também no próprio conceito da sociologia da infância, e também até mesmo no ateliê em movimento, também na questão também da interação e da brincadeira e do desenvolvimento da imaginação. Então, quando muitas pessoas ainda têm a dúvida, na Prefeitura de São Paulo, na prova vai cair Piaget, Vigós, Vigós e Valon, não, geralmente nos outros concursos, nos outros municípios, esses pensadores, né, da pedagogia sempre são obrigatórios sair na bibliografia, mas em São Paulo não, mais Vigós que cai, mais em outros livros que as autoras usam as suas contribuições desse pensador e dessa maneira aqui, mais tratada nas questões das interações, certo? Pode passar o outro slide, por favor. As interações de bebês e crianças e grupos, né, como percebeu Vigós, que o bom ensino se organiza por meio de situações que possibilitam que a criança faça aquilo que ela ainda não consegue fazer sozinha, mas faz a partir da observação e da ajuda dos outros. Então, mais uma vez, a importância das interações e a importância da criança menor estar com a maior, né, ao trabalhar com grupos heterogêneos, as ou os professores e professores diminuem as suas expectativas por resultados protagonizados. Para as crianças maiores, a convivência com bebês e crianças menores é igualmente uma oportunidade de aprendizado. Como eu falei, as crianças maiores, elas aprendem quando ensinam as outras, ensinam a questão da solidariedade, afetividade, de autoria, de responsabilidade, trabalhar, colaboração e equipe, pensando até mesmo lá na matriz dos saberes. Lembra da matriz dos saberes, que são as habilidades, competências que estão lá no currículo da cidade e a matriz dos saberes não é só no ensino fundamental, tem também a matriz dos saberes lá no currículo da cidade do caderno da educação infantil. Então, olha aqui como uma coisa está interligada à outra nessa bibliografia, né? Pode passar à próxima. Daí eu vou falar brevemente agora de cada livro, né? O primeiro, né? A Sociologia da Infância do Brasil, da Daniela Finco e também da Ana Lúcia Goulart de Faria, é o livro A Sociologia da Pequena Infância, a Diversidade de Gênero e de Raça nas Instituições de Educação Infantil. O capítulo 3, então é importante, tem gente que está ali lendo esse livro inteiro. Não, é só esse capítulo 3 que está lá na bibliografia. E esse capítulo vai tratar da questão da diversidade de gênero e raça. Mas antes, a gente tem que entender aqui o que é a Sociologia da Infância. A Sociologia da Infância é uma ciência que vai tratar da diversidade, da cultura infantil, desse grupo etário e da questão das suas interações desse grupo etário. Então, discute a noção de infância, diferentemente da visão desenvolvida psicologicamente individual da criança. Quando eu falo aqui desse desenvolvimento psicológico, vou dar um exemplo aqui que a GA tem as fases, a criança de 0 a 2 anos tem que atingir tal coisa, a de 2 a 4 anos atingir tal coisa. Essa visão determinista das infâncias e a Sociologia quebra isso, né? Presupõe uma trajetória enquanto criança histórica, social, política e cultural. Então, as crianças, apesar de elas estarem em contato com a cultura adulta e reproduzir, mas ela reinventa a nossa cultura adulta. Então, portanto, cria a sua própria cultura. E ela é um ser social e político, porque a criança, ela toma decisões. Ah, a criança não tem que querer. Não, a criança tem que querer sim e ela tem que ter voz. E isso tem que ser garantido, é um direito da criança. Para construir esse novo paradigma, é necessário levar em conta algumas variáveis, que são essas variáveis que aqui, nesse capítulo 3, a Ana Lúcia vai tratar, que é a infância em uma construção social não pode ser inteiramente separada de outras variáveis. Então, na educação infantil, a gente trabalha sim as questões de social, as classes sociais, né? Questão de sexo, mas quando eu falo de gêneros, portanto, não existe brincadeira só para menino, só para menina, brinquedo só para menino, só para menina, a menina veste rosa, a menina veste azul, não. E também, pertencimento ético, então, ah, não vou trabalhar a questão ético-racial, cultura e história africana, ou então, só trabalho no dia 20 de novembro, ou então, os povos indígenas, eu só falo com as crianças ali no dia 19 de abril, mesmo porque é totalmente abolido, abolido, né? Essas questões de datas comemorativas na educação infantil na rede da prefeitura de São Paulo, então, na educação infantil, existe sim essas diversidades de classe, gênero, cultural, as crianças, migrantes, né? E a gente não pode fingir que não está acontecendo e a gente tem que trabalhar sim essas diversidades na escola, que são coisas cotidianas, para que depois, na fase adulta, essas crianças não reproduzem essas coisas do cotidiano que a gente tem, por exemplo, as questões de racismo, as questões de gênero, por exemplo, do machismo, então, tudo isso a gente já trabalha na educação infantil, né? Mas é claro, tomando cuidado, já pôr daí com a faixa etária, né? Pode passar para o próximo slide. O outro livro aqui, que é a Linguagens da Infância, que é da autora Sueli Amaral Melo, também em parceria com a Ana Lúcia Goulart de Faria, também está sendo cobrado apenas um capítulo, que é o capítulo 2, aliás, né? Que é a Linguagens Infantil e Outras Formas de Leitura e as Contribuições de Vygoski. Daí, nesse artigo da Sueli Amaral Melo, a gente vai vir aqui na problemática, que é uma polêmica que acompanha a educação infantil desde quando a educação infantil surgiu, que é a final. A gente alfabetiza na educação infantil, a educação infantil, principalmente ali a EMEI, né? A pré-escola, que é desde os crianças de 4 a 5 anos, é uma preparação para o primeiro ano do ensino fundamental? A gente vai ver aqui pelas contribuições de Vygoski que não. Na verdade, na educação infantil, a gente não vai alfabetizar. Embora isso já foi uma prática até mesmo na Prefeitura de São Paulo. Eu já estudei na Prefeitura de São Paulo a minha vida inteira e até mesmo na EMEI, na minha época, tinha alfabetização na EMEI, mas graças a Deus isso não tem mais. Por quê? Porque na educação infantil eu vou apresentar ali o mundo letrado para a criança, a função social da escrita. Por exemplo, a gente tem um cantinho da leitura, só que tem uns livros aqui que as crianças perceberam que já foram lidos. Então, a professora, como escribã, vai fazer um cartaz para deixar na sala, olha, nesse mês a gente leu esse livro, esse livro, esse livro, agora a gente vai letar o livro para a gente poder fazer uma lista e organizar, para poder fazer essas trocas semanais dos livros lá no cantinho da leitura que a gente tem na nossa sala. Então, as crianças percebem que a gente usa a escrita socialmente que a gente precisa dela, que não é algo assim sem sentido, que não vai colaborar para a vida dela. As crianças precisam ser, a própria Sueli Amaral Melo faz as crianças precisam ser despertadas até a vontade de escrever e não algo mecânico, não algo imposto, porque é um conteúdo escolar. E também vai falar da apropriação da escrita, né, educação infantil apropriado, né? Daí o que eu comento é o Vigós, que é exatamente isso, apresentar o mundo letrado, e outra coisa que o Vigós que aponta é a questão dos símbolos, né? Por exemplo, na educação infantil, a essencial faz de conta, porque a criança vai pegar aquilo que ela viu externamente, ela vai interiorizar e ela vai soltar para fora por meio da brincadeira. Por exemplo, ah, eu fui no médico, vi lá o médico, ele me examinou, eu vou interiorizar aquilo, depois eu posso pegar, sei lá, um ursinho de pelúcia, eu tenho lá uns brinquedos de instrumentos de médico e vou brincar, esse urso social de médico, mas eu não estou com um bebê ou com uma criança, eu estou com um urso de pelúcia, mas não importa, mas eu estou simbolizando para o mundo, para todos, né, que eu estou ali representando a atividade do médico. É a mesma coisa da escrita, a escrita nada mais é do que a forma simbólica da nossa fala, porém, a maioria das palavras a gente escreve não exatamente como a gente fala, por isso que a gente não pode, por exemplo, alfabetizar só no método fonológico, existem outros métodos, porque nem sempre o que a gente fala na nossa escrita representa, né, assim como também a escrita representa o objeto, por exemplo, eu penso aqui na minha cadeira, eu penso nela, interiorizo na minha mente e depois eu vou representá-la por meio da palavra, cadeira, então a brincadeira, os jogos de papéis sociais também, faz de conta, ele é importante porque ele vai fazer que a criança depois tenha essa apropriação do símbolo lá na escrita quando chega no ensino fundamental, né. Ah, beleza. Perfeito. Deixa eu só fazer um adendo aqui, Prô. Sim. Então, fazer uma contextualização histórica aqui do Vygotsky, né, porque, às vezes as professoras questionam, por que tanto Vygotsky nos nossos concursos? O Vygotsky, ele pertenceu a uma época que a gente saiu de uma Rússia que era monárquica para aquela Rússia pós-revolução. Então, nós tivemos a Revolução Russa em 1917 e o Vygotsky começa a desenvolver um trabalho, né, depois tem o Luri que continua, mas dentro de um contexto revolucionário. E aí a gente sai de uma Rússia que é muitos analfabetos, a escrita lá, e na realidade a educação era para uma elite, né, porque a gente tinha uma monarquia. E o Vygotsky desenvolve todo esse trabalho para começar a alfabetizar toda aquela população, inclusive os camponeses. por isso que o Vygotsky é tão importante para nós trabalharmos aí os nossos territórios na Prefeitura de São Paulo. E todo concurso a gente percebe que cai o Vygotsky aqui, mesmo tendo outros autores como a professora falou, mas o Vygotsky é pano de fundo, né, Pro? Então, a importância do Vygotsky é muito grande para nós trabalharmos aqui os nossos territórios. Beleza? Então, eu vou soltar mais uma aqui. Certo. Daí, o próximo livro é o da Estela Babier. Inclusive, esse livro, ele é bem recente, ele é de 2021, a edição dele, e ele, o nome dele é o Território de Invenção, Ateliê em Movimento. Então, ele vai tratar da questão das artes na educação infantil. E o que é o ateliê? Muita gente pensa que o ateliê é uma sala específica com materiais pedagógicos para as crianças que querem artes, pinturas, desenhos e afins. Não necessariamente tem unidades que tem essa sala, esse ambiente, mas não precisa ter uma sala especificamente de qualquer canto da escola ou até mesmo o entorno da escola, o público da cidade diz que a gente tem que se apropriar do entorno da escola, tá? Então, a gente tem que sair dos muros, pode ficar só lá dentro da escola, dentro da sala de referência. Até mesmo, para quem não sabe, a educação infantil, a gente não fala assim, a sala é igual ao ensino fundamental, a gente fala sala de referência, porque é uma referência ali para a criança chegar, se acomodar, ter a roda de conversa, organizar nosso dia, mas não é para ficar ali na sala e se apropriar de todos os espaços da escola e também organizar, organizar, planejar, é claro, também no seu entorno, né? Então, esse livro da Estela Barbieri, ela vai tratar das questões da arte na infância, então, a teria, ele pode acontecer em qualquer cantinho ali da escola e ali é para desenvolver as artes infantis, mas quando eu falo das artes, por exemplo, eu vou relembrar que na minha época de EMEI, a professora não era nem xerox, era aquela máquina que saía, tinha um cheiro de álcool que ela ficava rodando, esquecia qual era o nome dessa máquina, não sei se o professor Edivaldo lembra, e ela dava o mesmo desenho para Adão, para todos, e a gente tinha que pintar aquele desenho, então, não promovia a criatividade da criança, ah, dá o desenho ali da, sei lá, um abacaxi, e todo mundo pinta abacaxi de amarelo e a coroinha de verde, isso não promove a criatividade da criança, nem a deleite, a estesia, a estética, que é o trabalho da arte, a Mira Lilda colocou aqui no chat que é o mimográfico, isso, que era aquele que girava e colocava o álcool, portanto, esse tipo de atividade xerocada, padrão, isso não promove as crianças, então, por exemplo, eu vou ler o livro do, deixa eu ver aqui, mimeografo, mimeografo, a Francisca colocou, outra coisa também, eu vou ler um livro, por exemplo, do patinho feio, eu termino de fazer a leitura com as crianças e peço, vamos fazer todo mundo um desenho do patinho, certo, mas o patinho tem que ser amarelo, se a criança fizer o patinho vermelho, ah, está errado, não está certo isso, por que a criança não pode fazer o patinho vermelho, por que não pode fazer o azul, então, aqui ela vai tratar desses estereótipos que a gente tem em relação a pintura ou desenho às artes na educação infantil, que não tem que ser algo padronizado, e sim algo livre para as crianças, as crianças, elas têm que ter essa liberdade de criar suas próprias artes, lembra que eu falei da sociologia da infância, que as crianças criam as suas próprias culturas, então, é isso mesmo, a arte é uma forma de expressão para se criar as culturas infantis, né, pode passar para o próximo. E o último aqui é da Patrícia Prado, que é o livro Contrariando as Idades, esse livro aqui é uma série de registros que ela fez nos seus estudos de doutorado, ela fez a pesquisa de campo dela em escolas da Prefeitura de São Paulo, é mais um livro, aqui tem outros livros da bibliografia de autoras, que os livros foram baseados em estudos das suas pesquisas de campo de seus doutorados, em unidades da Prefeitura de São Paulo, então, olha aí como está tudo interligado, e esse livro aqui ele vai tratar dessa questão vigosa que eu trouxe aqui para você das interações, né, de várias fases etárias, mais velho com mais novo, então, as relações das crianças de diferentes idades nos contextos da educação infantil, para entender também essa questão das sumas seriadas que começou recentemente na Prefeitura, muita gente vai contrariar, tem vários estudos, algumas indicações que diz que não é bom, né, essas sumas multietárias, porém, para o concurso, para o concurso, a gente tem que concordar com o livro, tá, e o livro vai falar uma série de contribuições que sim, é possível se ter turmas multisseriadas, tudo baseado também nessa questão histórico-cultural do Vigóski, certo? Pode passar para o próximo. E agora, para treinar, né, eu trouxe aqui três questões para a gente treinar aqui um pouquinho sobre essas obras, que inclusive essas questões vocês encontram lá na nossa apostila de 200 questões, né, professor? Isso, Pro, é o seguinte, até agora, essa explanação maravilhosa que a senhora fez, merece um like e se inscrever no canal, né? E a gente vai sortear aqui uma apostila aí, você falou na apostila de 200 questões? Então, a Pro vai colocar umas questões aqui, e depois, no final, a gente vai sortear aí uma apostila para essa galera que está participando aqui, com todo o amor e carinho, e a gente aqui com muito prazer em tê-las aqui conosco. Beleza, Pro? Beleza. Deixa eu ver se eu vou conseguir ler aqui. Que essa questão aqui, eu peguei da última prova de PEIF de 2014, tá? Que é do artigo, né, da Sueli Amaralmelo, das contribuições de Vygoski na escrita na educação infantil. Então, vamos lá. É uma análise aqui, a primeira da instituição A. Numa turma de educação infantil de crianças de idades entre 4 e 5 anos, a professora tem como objetivo iniciar o processo de alfabetização, sendo a sala de aula preparada para este fim. Numa atividade, as crianças ouviram uma história, e a partir desta a professora seleciona algumas palavras, convidando as crianças a identificar os sons com as letras correspondentes. A partir de então, a professora começa a demonstrar as famílias silábicas, juntando as vogais com as consoantes e formando sílabas. Após esse exercício, as crianças brincam com os alfabetos móveis em grupos e tentam montar famílias silábicas ou mesmo palavras. Agora, a instituição B. Nessa instituição, as crianças têm a mesma faixa etária que as crianças da instituição A. A professora da turma tem como presuposto que o processo de alfabetização é secundário na alfabetização infantil e deve acontecer a partir do interesse e da necessidade das crianças. Partindo desse conceito, a professora organiza o planejamento do dia junto com os alunos. Em um determinado dia, após ouvirem uma história, algumas crianças ficam curiosas a respeito de determinadas palavras e querem escrevê-las. A professora pede para que elas escrevam de forma que conseguirem. Conforme os alunos vão escrevendo, a professora vai perguntando para os demais colegas o que eles acham da escrita do amigo e se eles fariam algo diferente. A professora não fala para as crianças se elas estão certas ou erradas. Pois entendo que esse é o momento de contato inicial com o mundo das letras. De acordo com as ideias apresentadas por Melo em 2009, considero as afirmações corretas. Pode passar para o próximo. Então, tem quatro sentenças aqui. Então, vamos ver qual dessas quatro é a correta. A professora da instituição B tem uma visão adequada ao pensar a alfabetização como um processo secundário na educação infantil e investir em atividades que o lúdico se faça mais presente. Correto? A educação infantil não é para alfabetizar, para apresentar o mundo letrado e essa apresentação é algo secundário que acontece a partir do trabalho da brincadeira, das interações do lúdico. Então, a primeira sentença está correta. Dois, a forma como o professor da instituição conduz a questão da alfabetização é um tanto trabalhosa e existe um esforço muito grande da criança para que ela assimile esse conceito que muitas vezes a presença de uma forma fragmentada sem sentido. Isso mesmo, ela pegou ali o alfabeto móvel e foi fazendo aquela outra coisa antiga, que é a questão de alfabetizar pela cibla, pá, bé, bi, bó, bu, sem contexto nenhum. Tanto que, se vocês, não sei se vocês já estudaram o currículo da cidade de São Paulo, língua portuguesa, do ensino fundamental, o objeto de estudo principal é o texto. Então, alfabetiza a partir do texto e não da palavra, é do macro para o micro. Vamos ver a sentença 3. A professora da instituição, B, conduz o processo de alfabetização de uma forma muito difícil e confusa para as crianças, principalmente por deixar que o processo seja construído somente por elas. A escrita é uma forma de conhecimento e construído socialmente, necessitando da transmissão social, que é que o ser mais experiente, o professor, apresente as formas corretas de escrever para o aprendiz, aluno. Está errado. na verdade, aqui é a A e não a B, a A que está fazendo isso, a instituição A. E a 4, a professora da instituição A, faz com que seus alunos memorizem e reconheçam as letras, no entanto, deixa de lado todo o trabalho de função social da escrita, fazendo que a alfabetização se torne algo mecânico. e está correto mesmo. A A é totalmente mecânico, não está ali trabalhando a questão da criatividade, do lúdico, da espontaneidade da criança. Então, a alternativa correta é a letra D, 1, 2 e 4 apenas. Certo? Beleza. É uma questão aqui longa, complexa, tem ali o que a gente chama de estudo de caso, que é uma história para você analisar. Então, provavelmente, pode ter questões desse tipo aí na FGV também. Ótimo, perfeito, prova. Vamos aqui para a segunda questão, daí essa eu vou falar o enunciado, eu vou deixar aqui um tempo, aquela lá eu li, porque como ela é mais longa, para ficar melhor o entendimento para vocês, mas as duas próximas, eu vou falar aqui a pergunta e vocês vão colocar aqui no chat qual que vocês acham correta. Então, vamos lá. Nosso compromisso como educadores é criar possibilidades para que as experiências estéticas sejam ricas e não se transformem em uma equação pronta que empobreça o universo da criança para a Biela em 2012. Conforme a afirmativa da autora, assinala a alternativa incorreta. Então, aqui está pedindo a incorreta, é importante na hora da prova vocês grifarem se a alternativa está pedindo a correta ou a incorreta para vocês depois não colocarem a alternativa errada. Então, qual que é a incorreta? Seria a escola em um lugar onde as crianças podem e devem ter contato com outras referências culturais, diferentes daquelas trazidas a elas pela televisão e pela internet? B. Se a escola desenvolver seu universo cultural e o aluno se sentir como parte dele, conhecerá outras formas de viver e saberá que começará a escrever não significa deixar de desenhar. C. Propostas de cópias e pinturas de desenho já prontos são práticas educativas que provocam o desenvolvimento e a criatividade da criança? Ou a incorreta é a D. O papel do educador é ajudar a criança a expressar-se apresentando ferramentas e procedimentos que criam condições para que ela se coloque no mundo? Daí eu vou dar um tempinho para vocês colocarem aqui no chat. Isso. Enquanto isso, Prô, vamos aos recadinhos aqui. Nós teremos aí alguns dias ainda, vai sair o curso da professora Solange. Na realidade, conversei com ela hoje, sábado, a gente vai gravar e na segunda, provavelmente, a gente aposta lá para vocês. Lembrando que, para os alunos aí, a gente está fazendo os dois cursos, o de matemática do professor Anderson e da professora Solange, a gente vai fazer R$ 280,00 aí para vocês, em 12 vezes, para ajudar vocês aí, que precisa ter, na realidade, uma robustez aí em relação a estudo. É muito preocupante vocês ficarem fragmentando e deixar escapar essa oportunidade aí, tão importante que é esse concurso aí para a carreira de vocês. Tá bom, Prô? E outra coisa importante é em relação às questões para vocês treinarem. Então, nós temos duas apostilas aí, uma de 500 questões e outra de 200 questões com os autores e o currículo da cidade. Beleza? Vamos ver se as meninas acertaram aí, Prô? Sim. A Le Damásio colocou letra C, Rita de Cássio C, Nilce C e a Francisca letra C. Será que vocês acertaram, meninas? Vamos lá? A Le Damásio sempre coladinha aqui com a gente, seja bem-vinda e todas as meninas que participaram, estão participando conosco aí, sempre bem-vindas, tá bom? A gente faz com muito carinho aqui para vocês. Vamos ver a resposta? Tchan, 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 tchan. É, acertaram, menina. Com afiadas, e você? Olha, é assim que você vai testando seus conhecimentos. Muito bem, parabéns. Isso mesmo, e até remete àquele exemplo ali que eu dei no meu tempo lá na E-mail. É isso mesmo, não se deve trazer atividades xerocadas, padronizadas para todas as crianças colorirem ou desenharem as mesmas coisas. Tem que dar liberdade criativa, artística para as crianças, né? Agora a gente vai aqui para a questão 3. Daí essa última questão, professor, só confirmando, a gente vai fazer igual às outras lá, quem responder primeiro ganha a pochila? Isso, é isso mesmo. Então, vamos lá. A afirmativa que melhor exprime a premissa a infância é uma construção social, então aqui eu estou falando da sociologia da infância lá da Ana Lúcia Goulart de Faria. Então, vamos lá. A, definida pelos principais modelos teóricos da psicologia que relacionam a aprendizagem ao desenvolvimento, B, a infância constitui um componente cultural e estrutural específico de um grande número de sociedades, C, a infância é um período de maturidade biológica, ou seja, uma fase inicial do percurso maturacional para a vida adulta, D, crianças são indivíduos que assumem estatuto de participação social legitimada quando atinge a maioridade e podem ser autor, representar, ou a letra E, baseada na escala do desenvolvimento que leva à racionalidade adulta após passar pela evolução progressiva do pensamento humano? Vamos dar um tempinho para vocês responderem no chat. Isso, enquanto isso, só uns recadinhos aí. Pessoal, é o seguinte, a parte de informática eu já estou gravando e esse final de semana a gente já começa a subir. Muitos alunos perguntaram sobre isso e já está sendo providenciado aí. os outros autores como vocês perceberam a gente está subindo gradativamente porque isso aqui é um curso normal como se você estivesse no presencial. A gente vai gravando, vai subindo e vocês irão acompanhando aí. A professora Jéssica também vai gravar, já está gravando esses autores, esses autores aí e a gente vai subindo a plataforma. Ah, professor, dá tempo ainda de estudar? Dá. Deixe que você se organize, negocie aí com a sua família para você ter esse tempo para estudar aí assim de uma forma tranquila. Nunca fique aí duas, três horas estudando direto, dá aquelas paradinhas, 50 minutos, dá uma parada, faz um mapa mental depois do bloco que você fez, que você leu, que você assistiu o vídeo, depois você continua. Por quê? Você precisou oxigenar aí o seu cérebro. É assim que funciona. Ah, você está muito estressada? Saia, dê uma volta, anda um pouco, aí a endorfina vem e você fica super feliz ali para voltar o seu estudo. Quando estiver muito estressada, para, porque se você continuar dessa forma, achando que não está assimilando nada e tal, às vezes você está estudando um texto pensando na discursiva. Esqueça, gente, é uma coisa de cada vez. Se você está fazendo um texto aqui de legislação, termina, faça um mapa mental. Currículo da cidade, a mesma coisa. Autor, a mesma coisa. Não pode ficar estudando uma coisa pensando em outra. Discursiva não é bicho papão. É só você treinar que a coisa vai sair direitinho. E aí, professora, quem matou a charada aí? É, só complementando essa questão do estudo, eu estava até conversando com as meninas na hora que você caiu a transmissão, outra coisa importante, estudar todos os dias, né? Porque tem gente que estuda hoje, quarta-feira, e vai estudar de novo só segunda-feira que vem, né? Não adianta nada, você precisa ter uma consistência todo dia, nem que for uma ou duas horas, mas estude todos os dias, né? Deixa eu ver aqui, pode falar. Enquanto você dá uma olhada aí, lembrando que eu fiz um vídeo para vocês, cinco maneiras para estudar corretamente. Siga, gente, passo a passo ali. eu tenho 12 anos que eu trabalho com formação e de professores, né? Com cursinho, eu já tenho uma larga experiência e eu tive muito êxito durante esse período trabalhando dessa forma, fazendo essas orientações e sempre dá certo. Confia no nosso trabalho, confia no seu taco, você precisa acreditar em você. É assim que funciona concurso. Ah, professor, mas é muito duro. É duro, eu sei que é. Ó, para vocês terem uma ideia, a minha filha mais velha, ela teve um projeto, ela precisava de dinheiro para viajar para a Europa na época, em 2016. O que ela fez? Sentou a bunda na cadeira, ficou lá três meses estudando organizadamente, passou no concurso e depois foi fazer a viagem dela. Então, é assim que funciona. Você precisa ter um projeto, você precisa acreditar e ter na sua frente ali, olha, uma coisa muito importante para você passar nesse concurso. Não deixe passar essa oportunidade, porque a Prefeitura de São Paulo, ela é muito boa para se trabalhar, tem muitas oportunidades e o seu futuro aí está garantido. Então, vamos aí com unhas e dentes para conseguir a sua vaga. Lembrando que você precisa só de uma vaga. Beleza, Pro? Manda aí. Beleza. Aqui a Francisca, dando a lembrança, gente, deixa o like, então se você ainda não deixou o like, é importante, deixa o like. Quem ainda não é inscrito aqui no canal do IBK, também inscrever, ativar o sininho, para quando tiver novos vídeos, você sempre vai ser notificado, não perder nada. Daí vamos ver aqui, André colocou letra C, Roseli C, Iramadê, Nilce C, A, Ale colocou B, a Rita de Cássia, vou chutar A, a Ale Damaso depois mudou para a letra C, a França, a maioria aqui está letra C, né? E a Ale mudou a resposta dela. E acho que era melhor ela não ter mudado, porque a correta é a mesma letra B, de bola, tá, gente? Olha, Ale, vou pegar você aqui como exemplo, querida, se você permitir. Gente, na prova, pelo amor de Deus, se você vai fazendo a prova, chega o final, aí você vai tentando, você acha que vai mudar a letra, não faça isso. Sempre que acredite no seu taco, por isso que é importante, você faz um asterisco ali e deixa que não responde. À medida que você respondeu, não mude, porque às vezes, quando você muda, no final, você acaba errando. Ale, querida, por favor. Tá bom? Obrigado. E por que a B está correta? Porque a infância, ela é um componente cultural, né? Então, na nossa cultura, na nossa sociedade, uma parte da sociedade é de uma faixa etária específica e provisória, né? Porque a gente não é criança para sempre, né? Infelizmente, mas, enfim, a gente não é criança para sempre, né? Mas as infâncias existem e ela é específica e ela é múltipla, então, é um número de sociedades, olha no plural. Portanto, as infâncias, elas são plurais, porque elas vivem em várias sociedades, elas têm intervenções de culturas, elas constroem suas próprias culturas, então, não existe criança igual, por isso que a gente fala infâncias no plural, certo? Por isso que a B é a correta. Beleza. Pronto. Então, é isso. Eu agradeço aqui, você vê quem acertou primeiro aí para a gente... Então, como a Memoalê não tendo, tendo mudado depois a resposta, ela foi a única que colocou a letra B a princípio, né? Ah, é? Ah, então, fechou. Então, fechou. Ale, acredito no seu taco, querida, você está estudando forte, eu sei disso, você tem pegada e quando você colocar, acredite, tá bom, gente? Para os outros também. Gostaríamos de agradecer aqui imensamente, né? Foi uma correria, né, professora Jéssica, hoje, mas deu tudo certo, caiu a internet, a gente tem tecnologia e é assim que funciona, né? Mas estamos aqui juntos e torcendo aqui por vocês e trabalhando por vocês, né? Juntos chegaremos lá, tá bom, meu povo? Beleza? Pronto. Quero agradecer a presença das meninas sempre aqui, né? Estudando, protegendo o nosso trabalho, as aulas aqui dos livros, eu estou gravando essa semana e provavelmente semana que vem já vai estar ali na plataforma, né? Quem quiser adquirir a apostila com 200 questões, acho que o professor vai deixar o contato, né, na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato direitinho e também do curso que ainda dá tempo, gente, de fazer o curso, as aulas vão gravadas, podem assistir quanto vocês quiserem, tem os PDFs também para leitura, então, ainda um mês para a prova dá tempo sim de fazer o curso, inclusive, né? Ô, Prô, deixa eu só dar um recadinho aqui, olha, quem tiver dificuldade, gente, de pagamento, por exemplo, chama a professora Jéssica aí no PV e me chama também para a gente estudar um plano com vocês, como que a gente poderá ajudar vocês, então, chama no PV, explica a situação que você quer muito estudar, mas que você não consegue pagar, isso é normal, não é vergonha nenhuma para vocês falarem isso para a gente, porque nós estamos aqui para ajudar vocês, então, quem tem dificuldade, que não está conseguindo aí pagar o curso, apesar de ser um preço muito bom, dividido em 12 vezes de 41 reais, mas nem todos têm mesmo essas condições, chama a gente aí no PV, tem o meu telefone aqui na tela, tem o da professora Jéssica, eu vou deixar aqui na descrição, e a gente conversa com vocês e vamos tentar ajudar vocês aí, beleza, Prô? Tudo bem? Vamos fazer esse combinado com elas aí? Sim, sim, tudo para ajudar na aprovação aí de vocês. Exatamente, então, um grande abraço a todos vocês, boa noite, eu acho que dá ainda para assistir a novela, não é? Tudo de bom. Obrigada, gente, até mais, tchau. Um abraço para vocês, estamos juntos. Tchau. 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 Tchau.